é duas pessoas que vai ganhar bora lá meu patrícia, amo onde está o link? onde está o link? dia que eu fiz a live, quinta não tem problema então também, se você quiser passar aqui, tirem desfiar, apesar pessoal que eu tenho um tapete que eu fiz na cidade grande não pessoal, eu moro aqui na cidadezinha no interior de Mato Grosso você está rindo o que aí Naila? falando que ganhou o número, nossa eu fiquei muito feliz viu? Maria da Penha está lá, Silvana Canela Jaqueline, Jaqueline também está lá a Jaqueline, Jaqueline Jaqueline, Jaqueline é bem participativa a Naila, você está com palhaçada você está mentindo eu acho que eu me espero não, eu estou achando que você está falando só para eu ficar olhando lá para trás não tem ninguém aí não dá uns 5 segundos atrás aí eu vou quebrar o Alice no pau ela é japonesa eu acho o sobrenome dela aqui é japonesa a Jaqueline, Jaqueline foi lá eu fiquei muito contente Regina, Regina eu não esqueci de você não viu Regina, Regina Silbene Silbene, Regina, Regina aí eu estou falando esse guri é o meu filho que é médico viu pessoal